O maior momento da história do Galo é agora. E a torcida que ganha jogo vai lotar o estádio de novo e lutar por todas as faças. Eu vou fazer parte dessa história. O segundo lote do Galo na veia, Season Ticket, acaba de ser lançado. Essa história também é minha. Vamos, Galo! E tem uma grande novidade. O ingresso agora é compartilhável. Galo é amor. Não é simpatia. Serão 24 jogos como mandante. E todos os setores têm descontos inéditos. E o Galo? O Galo ganhou. O Galo ganhou. O Galo ganhou! E o plano também dá preferência na pré-venda nos jogos de mata-mata até o fim do ano sem filas. Em casa o Galo resolve. Aqui é Galo. Eu acredito. Aqui é Galo. Vamos, Galo! Aqui é Galo! Galo na veia, Season Ticket. Acesse, compre agora e faça parte dessa história. Todo mundo sabe que Rodrigo Caetano está na mira da CBF e também do Vasco através das 777 Partners. Mas muita gente se questiona quem vai assumir o lugar do diretor executivo de futebol, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão mineiro e também campeão da Supercopa. Sem contar os títulos que ele ainda pode vencer no decorrer dessa temporada. A informação que eu tenho para passar para vocês é preocupante. E na minha opinião é inacreditável que o Atlético possa cogitar isso. É claro, muita gente vai se apegar ao fato dessa pessoa ser o ídolo do clube, um cara campeoníssimo, um cara excelente, trabalhador de muito caráter. Porém, na minha opinião, não é momento para teste. Na minha opinião, é o momento para trazer alguém extremamente preparado. No vídeo de hoje, eu vou trazer um trecho do Everton Guimarães fazendo uma grande revelação a respeito do possível substituto de Rodrigo Caetano do Galo. Antes de mais nada, deixa aquele like que é muito importante. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo do Galo. Se inscreva, você que ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo. Porque agora eu vou trazer um pequeno trecho no qual Everton Guimarães revela que Vitor pode ser o novo diretor do Galo na próxima temporada. Onde que me passou? Disse assim, Everton, se o Rodrigo Caetano sai do Atlético, não tem garantia nenhuma que ele fique. O contrato dele é até o final do ano. Então, precisa ficar. É, eu acredito que seria, bom, seria salutar que ele ficasse. É, eu também. Faz um bom trabalho, conhece bem o clube, campeoníssimo aqui. Se o Vasco leva, ele já passou por lá, se o Vasco leva, a tendência, essa pessoa me disse ontem, a tendência do Vitor assumir, a tendência, tá? Você tem o Paulo Brax, o mercado, etc., mas a tendência do Vitor assumir, e o Hever se tornar meio que um gerente de futebol. Que o Vitor é hoje. É. Então o Vitor vai... Basicamente, sobe, né? O Hever ficaria na do Vitor, o Vitor na do Rodrigo Caetano. Então, como você viu, após o Everton Guimarães coletar algumas informações, como uma das suas fontes, essa pessoa revelou que a tendência é que o Vitor seja o novo diretor do Galo. Você deve me perguntar, Ricardo, o Vitor é uma pessoa excelente, o Vitor é ídolo do clube, o Vitor está trabalhando como gerente de futebol e é um cara que vem se preparando. Eu concordo com tudo isso. Vitor é um dos grandes jogadores da história do Galo. O que ele fez pelo Atlético vai ficar marcado durante toda a história. Mas, será que já não basta a experiência que nós tivemos com o Marques? Quem não se lembra? O Marques também era um ídolo do clube. O Marques também era uma excelente pessoa. O Marques era um cara que poderia, obviamente, ser testado na função. Mas, galera, diretor executivo de futebol tem que ter experiência. Me conte um caso de um jogador de um clube que foi ídolo, que virou diretor de futebol, que fez um excelente trabalho, que matou a pau. Eu não consigo me lembrar de nenhum aqui no futebol brasileiro. Então, eu acho que o Atlético não deve experimentar o Vitor nessa função. Eu acho que ele tem que continuar como gerente de futebol, ter mais tempo para se preparar, mais experiências, mais anos ali colados nos diretores executivos que passarem pelo galo, para sim, em um momento ou outro, ele assumir essa função. Mas, nesse momento de crescente do galo, nesse momento em que o Atlético precisa ser assertivo nas contratações, colocar alguém que não tem o mínimo de experiência fazendo essa função, eu acho que seria algo inacreditável. Eu não colocaria o Vitor para assumir a diretoria de futebol. Eu acho precoce. Eu acho que ele ainda não está preparado. Tomara que, se acontecer, eu queime a minha língua. Eu torço demais para o Vitor se dar muito bem no Atlético. Todo jogador que vira o funcionário do galo, eu vou apoiar. Mas, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Enquanto você comenta aqui embaixo o que você pensa a respeito dessa possibilidade, eu vou trazer agora um vídeo do meu amigo Jôza Novales indicando para o Atlético um dirigente e falando também para o Atlético pensar fora da caixa. Quem você indica para o lugar do Caetano no ano que vem? Estamos especulando o Vitor. Inacreditável. Enfim, né? É por isso também que a coisa está ficando feia, meu amigo. É por isso. Olha, sinceramente, aqui no Brasil, eu não consigo pensar num cara, sabe? Eu não consigo pensar. Eu acho, por exemplo, que tem... Se a gente pensar, por exemplo, no Perlaip, ele não é o cara, por exemplo, para fazer esse trabalho do Caetano. É o cara para fazer, por exemplo, a proteção ao vestiário. Entende? É o cara, por exemplo, para fazer um trabalho muito ligado ali à equipe também, para cobrar jogador. Ele seria muito bom também no galo. Mas, para fazer o trabalho do Caetano, é impressionante como tem gente ruim aqui no Brasil. Agora, o Thiago Escuro, que inclusive ficou no Cruzeiro um tempo aí, o Thiago Escuro, eu acho que ele melhorou demais no Red Bull Bragantino. Por quê? Porque o Red Bull Bragantino é uma porqueira de time, né? Mas tem um trabalho espetacular. Você tem uma sofisticação muito grande ali dos funcionários, sempre estão recebendo ali formação. Então, o Thiago Escuro pode ter evoluído muito ali no Red Bull Bragantino. E acho que é um cara que tem hoje uma leitura muito mais objetiva do mercado do que tinha no passado. Eu não gostava do Thiago Escuro no passado, mas eu acho que ele evoluiu. Eu acho, inclusive, que o Red Bull tem tido aí uma visão interessante de contratação de jogadores hoje. Muito atrelada ao tipo de negócio que eles querem praticar. Porque você pode pensar, ah, mas só contrata jogador muito jovem. Porque esse é o negócio deles. E dentro desse perfil de jogadores, está contratando jogadores muito interessantes, muito bons. Então, eu acho que o Thiago Escuro poderia ser aqui no Brasil um desses dirigentes aí para ficar no lugar do Caetano. Mas por que não importar um cara? O cara tem que pensar bem grande, sabe? Por que não importar um cara? Qual é o melhor cara que, por exemplo, está trabalhando na Argentina? Qual é o melhor cara que trabalha, por exemplo, no Equador? Tem que pegar, tem que pegar o cara do Del Valle. Esqueço o nome dele agora. Rúlio alguma coisa. Tem que pegar o... Tem que ir nos Estados Unidos na média de League Soccer. Qual é o melhor cara? Ah, mas é caro. Peraí. Peraí. Às vezes investem milhões e milhões de contratação de jogador. Às vezes paga para o jogador, por exemplo, 700 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio. Por que não pode pagar por um dia de 200 mil? Um baita de 300 mil? Um baita... Um dia de gente fantástico mesmo. Você pode trazer dos Estados Unidos, pode trazer da Europa. Por que não pensar grande? Por que não sair da caixinha, meu Deus? Eu acho que o José Novales disse tudo. O Atlético tem que pensar fora da caixa. O Atlético não tem que se contentar apenas com profissionais que atuam no futebol brasileiro. Se existem importação, vamos dizer assim, de jogadores sul-americanos, a gente não traz jogador da Europa, por que não trazer um grande diretor de futebol? Um cara inteligente, um cara que conhece o mercado, um cara para revolucionar o futebol brasileiro. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito de tudo isso. Deixa aqui embaixo o que você pensa. Deixa o like. É muito importante que você curta o vídeo agora. Compartilhe nos grupos do Galo. E não se esquece de se inscrever no canal, porque eu vou ficando por aqui. Mas posso faltar a qualquer momento. Então aciona o sininho e fique ligado. Então aciona o sininho e fique ligado. E aí